Ainda e maravilhosa na cidade de Alagoinha, terminou agora, no Natal da Gente, a apresentação da banda Cavaleiro Tocoró que fez o sucesso agora. Ao meu lado, o futuro presidente da Câmara de Vereadores que vai seguir agora no dia 1º, nosso grande amigo que curtiu agora no Natal da Gente na cidade de Alagoinha. Volta primeiro dia, Volta que cura o mundo e a prefeita, o mundo e o mar, todos vocês estão aqui, para a população da Câmara de Alagoinha. Tia Lagoinha. A minha ideia é verdade. A maravilhosa, já esperado, isso é grande, eu acredito que o povo não nacionalmente, o Gil Mendes ia aparecer na área, mas não estou, você viu? A Lagoinha, parabéns, 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 parabéns. A inauguração da Praça do Alfa Rosa, também com o Gregor, que também teve sucesso nessa cidade, e o ano que vem, eu acredito que ainda vai ser o melhor do que está sendo o outro. Muito obrigado, Volta, e os preparativos para os Gatoineiros, a sua força para o futebol. Está bem, já estava preparativo, tudo bem organizado aqui, esperando agora chegar no dia 1º de janeiro, para o vereador, o presidente atual do Fito, passar a chave para mim, e desde a primeira vez ao trabalho do Fito, o que me fez na frente da presença da Câmara, foi dois anos, onde muitos criticavam, achavam que não ia conduzir de maneira correta o destino da Câmara da Câmara, e nós vereadores, e ele deu no chão, trabalhou, fez o jeito correto, e é assim que eu vou fazer, me inspirar por esse cidadão, o vereador do Fito, e tenho honrado a votação que teve no alcance da Câmara. Ronaldo Silva, G2, com o Volta Clemente, ou diretamente da cidade de Alagoas.